Oi, meninas! Ó, vou gravar um vídeo pra vocês, pra mostrar como é que eu faço pra higienizar, pra limpar os meus pincéis, tá? Eu peguei aqui um cartão de fundo branco, só pra colocar a pastinha ali em cima, pra vocês verem a sujeirinha saindo. Eu uso óleo de banana, e depois pra hidratar, eu coloco um creme qualquer, o que eu tiver na mão. Esse aqui é o que eu uso, porque sempre tá na mão já, ó. Dá de homo, só um creme corporal hidratante mesmo, tá? Aí eu coloco duas gotinhas na pastinha L, é um plastiquinho, tá? Qualquer plastiquinho que você tiver, mas como sempre tem a pastinha, já fica mais fácil. Coloco duas, três gotinhas, e venho limpando minha pincel. Olha como ele tá com a cerda já aberta, tá horrível pra trabalhar. Então, daí a gente vai fazendo assim, ó. A gente vai fazer isso várias vezes. Porque aqui dentro do alumínio junta tinta, por isso que a cerda abre toda, tá? Então, a gente tem que fazer assim pra soltar de lá de dentro. Ó, o óleo de banana já tá ficando escurinho. Esse pincel, ele tá com a cerdinha aberta, mas ele não tá tão sujo, porque ele é com a cerda comprida, então não suja tanto pra cima. Pra perceber que já tá escurecendo, ó, o óleo de banana, né? Ó, agora eu vou enxaguar na água, deixar ele aqui, vou limpar outro. Como não tá muito sujo essa cerdinha aqui, eu vou utilizar o mesmo óleo de banana. Esse aqui já tá um pouquinho mais sujo, ó. Sempre tentando fazer com que o óleo de banana entre lá dentro daquele alumínio. Pra ele soltar a sujeira, olha como tá sujo esse. Esse aqui eu vou até trocar o óleo de banana. Olha só a sujeira desse. Tá vendo? Aí a sujeira que tá lá dentro do alumínio vai escorrendo, por isso que fica mais fácil limpar assim com óleo de banana. Deixa eu limpar esse aqui. Passo na água o pincel e venho aqui com mais uma gotinha do olhinho de banana. Limpar ele mais um pouquinho. Acho que já tá bom, ó. Quando a gente percebe que tá saindo mais limpinho, a gente já pode parar. Aí eu vou enxaguar. Eu vou pegar um pouquinho do meu creme, que é esse. Que lá ela desfocou, né? Ó, um pouquinho só na mão. E eu vou passar nele. Eu vou deixar ele aqui por algumas horas, tá? A hora que eu for usar de novo... Ó, dos dois lados. A hora que eu for usar de novo, aí eu passo ele na água pra tirar. Gente, vai ficar novinho. O pincel é muito bom quando a gente hidrata ele com o creme. Ele fica muito macio pra trabalhar. Só isso. Agora a gente vai esperar... Ele hidratar algumas horas aqui e depois a gente pode usar normalmente. Espero ter ajudado vocês, que bastante gente pergunta, né? Tá bom? Vamos compartilhar com as amigas. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.